Música Quero também dar uma boa noite aqui acompanhando a gente pelo Facebook. Nós estamos transmitindo via live. Quem quiser pode até aproveitar e passar para os seus amigos pelo WhatsApp, pela mensagem. É na página do Facebook da escola, fgv.eesp. O ano passado, semana passada, o Bitcoin completou 10 anos. Teve todas as comemorações de aniversário dele. E a gente quer discutir não somente a questão do Bitcoin, mas principalmente a tecnologia por trás dele, que foi a tecnologia revolucionária. Eu até gosto de dizer que quando a gente olha para o Bitcoin, a gente está olhando a árvore. E quando a gente olha para o blockchain, a gente começa a ver a floresta. Ou seja, a infinidade de aplicações e possibilidades que essa tecnologia traz. E não somente ela, mas as variantes dela. E para justamente discutir isso conosco, nós convidamos três pessoas que trabalham com isso, vivem isso, têm uma grande experiência e estão aplicando, estão desenvolvendo coisas relacionadas ao Bitcoin, ao mercado de criptoativos e eles vão trocar essa experiência conosco. Nós vamos primeiro ter a palestra de cada um deles. Em seguida, nós vamos ter um painel para discussão, para perguntas e respostas, onde participa todo o nosso público aqui presente, mas também aqueles que estão assistindo, acompanhando pela live do Facebook. Nós temos a honra hoje de ter como convidados o Léo Kalim, sócio e conselheiro da Iporanga Investimentos. Luiz Calado, presidente da AB Cripto e professor do nosso mestrado profissional em economia, onde justamente ele ministra a disciplina de criptoeconomia. E o Frank Tal, CEO da Huobi Brasil, uma das maiores negociadoras, não somente negociadoras, mas que está desenvolvendo tecnologia em criptoativos, blockchain, todo esse mercado. Então, nós vamos ter uma grande felicidade de trocar experiência com eles. E, para isso, eu vou convidar agora o Léo Kalim para fazer a abertura, a primeira palestra. Muito obrigado, Léo, por ter aceito o convite. Queria agradecer ao professor Ricardo pelo convite, à Escola de Economia também por promover esse evento, e, obviamente, a vocês por estarem aqui em plena quinta-feira à noite para ouvir aqui um pouco mais sobre blockchain e o que mais a gente está fazendo. Quando o professor Ricardo o convidou para falar aqui hoje com vocês sobre blockchain, eu pensei, poxa, eu não tenho nem a metade aí do conhecimento que esse pessoal que vai falar depois de mim tem. Então, eu resolvi pegar aqui um caminho um pouco mais fácil e eu vou falar um pouco mais sobre o passado do blockchain, como é que ele surgiu, já que não foi ali uma geração espontânea quando apareceu o bitcoin, foi um processo todo que acabou culminando ali com o bitcoin. E vou falar também, obviamente, um pouco do que é e o que a gente está fazendo para contribuir para o futuro, então, desse mercado também. Então, obviamente, aqui nossa agenda, um pouco do passado, de onde surgiu, e o que a gente vai fazer. Então, vamos começar com algumas definições para ficar mais fácil. o que é um blockchain, né? Então, um blockchain nada mais é que uma estrutura para armazenar dado. Só que tem algumas características especiais, né? Então, tem algumas propriedades matemáticas e ele é quase impossível de ser realizado. E aí, alterações são impossíveis de ser realizadas. E note que eu coloquei ali praticamente, bem pequenininho, porque isso aí tudo vai depender da robustez e da estabilidade da rede, né? Que mantém, então, os nodes, né? Do blockchain. Como eu disse, o blockchain não foi uma coisa que teve geração espontânea quando o bitcoin apareceu. Ela vem ali de décadas, então, de diversos estudos, tanto em criptografia, estrutura de dado, protocolo. E, por incrível que pareça, tudo isso aí começou no século XIX. Então, o que é criptografia, né? Criptografia nada mais é algo que você usa no seu dia a dia. Então, sabe aquele cadeadinho que aparece quando você entra num site HTTPS? Você já está usando criptografia e nem sabia, né? Então, nada mais é um conceito onde você cria basicamente duas chaves. Uma chave pública e uma chave privada. A chave pública, ela só encripta os dados, né? E você pode divulgar ela sem problema nenhum. E a chave privada é aquilo que vai destrancar os dados para você conseguir entender o que está acontecendo. Então, talvez um exemplo, só para fazer uma analogia, você pode considerar o seu endereço de e-mail como se fosse uma chave pública e a senha que você usa para abrir e ler as mensagens estão lá como se fosse uma chave privada. É uma boa analogia para você conseguir entender, então, esses conceitos. Como eu falei, o conceito de criptografia não é algo novo. Então, já no século XIX, esse senhor Jevons, ele já veio com essa ideia. Então, ele criou ali uma chave pública, né? Ele falou assim, eu acho muito difícil alguém conseguir me dizer quais são os dois números que multiplicados vão dar esse número grandão aí que a gente tem na tela. Ele, obviamente, naquela época você não tinha muito poder computacional, né? Então, ele tinha até uma certa dose de razão. Então, aquela pessoa que aparecesse com os dois números que multiplicados gerassem esse outro número aí, ele, então, teria a chave privada, que é o que destravaria essa criptografia. Eu vou abordar alguns temas que podem parecer desconexos agora no começo, mas é que justamente é tudo isso que vai fazer com que a gente chegue da onde veio o blockchain. Então, o próximo passo para a gente conseguir chegar no blockchain foi a função hash. A função hash, ela é uma função matemática, onde, basicamente, você pode passar por ela qualquer dado, qualquer arquivo, e ela vai, através de algumas características dela, ela vai gerar, com a mesma probabilidade, um número bem grande. Ou seja, ela está indexando um monte de informações e ela te retorna um número bem grande de maneira equiprovável, né? Então, é uma função que ela aponta para vários lados, né? Com a mesma probabilidade, qualquer mínima mudança, você tem um resultado completamente diferente. Então, só que no nosso exemplo também, a gente tem uma frase, até difícil de pronunciar, aranha arranha o jarro. Ela me gerou esse hash aí em verde que vocês estão vendo abaixo. Agora, vamos supor que a gente muda só um pouquinho. Vamos ver que é exatamente a mesma frase. A aranha, arranha o, e arro. A gente até pegou uma letra que é parecida com o J, até o I, tem um pontinho em cima e tal. Vocês estão vendo que gera um hash completamente diferente. E só para mostrar também como o hash, ele tem a capacidade de transformar qualquer coisa nesse mesmo resultado, num resultado que tem a mesma característica, a gente pegou, por exemplo, uma foto, então, da Monalisa, passou ele pela função hash e a gente teve esse outro resultado aí que vocês veem do lado. Um outro conceito também importante é o conceito de assinaturas digitais. Assinatura digital é aquilo que a gente usa também no dia a dia, quando a gente usa o ECPF ou o SNPJ. Então, também, ele usa um pouco de criptografia e você usa ela para validar algum tipo de operação mostrando que aquela pessoa é você. E, finalmente, um outro conceito que foi importantíssimo para o aparecimento do blockchain e do bitcoin é o proof of work. Então, o proof of work apareceu em 93 e nada mais é, como o próprio nome diz, que você mostrar que você conseguiu fazer algum desafio, algum trabalho. Através de processamento, obviamente. Então, assim, tem vários desafios que você pode lançar para mostrar que você conseguiu fazer aquele resultado. Incrivelmente, uma das primeiras aplicações para a proof of work, isso em 97, quando eles usaram o hashcash, foi para evitar spam de e-mail. Então, em 97, já tinha spam. Como é que eles faziam isso? A pessoa que estava mandando e-mail tinha que mandar um proof of work, mandar ali uma funçãozinha, e o servidor que estava recebendo aquele e-mail, ele ia ver, olha, esse cara realmente teve um gasto computacional para mandar esse e-mail, então, esse e-mail deve ser verdade, não é spam. Eu vou dar o for desse e-mail para o destinatário final. Então, é uma coisa também que já está sendo usada na parte de tecnologia há algum tempo. Então, ali, um dos desafios que a gente pode fazer e que é algo já que você usa já no protocolo do Bitcoin, justamente é o seguinte, olha, eu só vou ler mensagens cujo hash, nessa indexação, no SHA256, comece com seis zeros. Então, vamos ver aqui o que acontece. Então, assim, manda uma mensagem para mim, fala assim, Rick, vamos comer panquecas? Você pega essa frase e passa o hash nela, você vai ter esse primeiro resultado. Parece uma coisa meio aleatória e não começa com os seis zeros que nem a gente queria. Então, esse hash, ele não seria um proof of work. O segundo, se a gente põe uma outra mensagem aleatória, por exemplo, esse site, promoções, alguma coisa, também gera um hash completamente diferente. Agora, se a gente manda a primeira fase, igualzinha, Rick, vamos comer panquecas e adiciona esses números no final, olha o resultado que a gente tem. A gente tem exatamente o hash com os seis zeros no começo e isso, a gente hoje, com a capacidade computacional que a gente tem, demorou só alguns segundos. Isso é exatamente esse proof of work. Então, se eu recebesse essa mensagem com os seis zeros no começo, eu sei que a pessoa que me enviou, teve que ter algum gasto computacional para gerar esse hash, então eu sei que ele teve aquele trabalho, é o proof of work, aí eu posso ler a mensagem, eu sei que aquela mensagem realmente está dentro dos padrões que eu pedi para receber. E, finalmente, o outro conceito que é importante para o aparecimento do Bitcoin e, obviamente, também do blockchain, é o BitTorrent. BitTorrent, provavelmente, você já usou isso. então, por exemplo, alguns games hoje em dia que são fornecidos online, por exemplo, eles já usam essa tecnologia de BitTorrent. Nada mais é do que um conceito onde você pega algum arquivo, você fatia ele em vários pequenos pacotes e aí fica mais fácil de você conseguir enviar isso através das redes. E, para ter certeza que aqueles são os pacotes que você precisa e que todos os pacotes estão lá, você também indexa eles através, usando algumas funções hash, então, neles. Então, isso assegura que isso, que aquele arquivo é o arquivo que você está procurando e que todos os arquivos estão lá, constantes, e eles formam aquele arquivo final que você precisa. Juntando tudo isso, tudo isso que a gente viu até agora, o que aconteceu? Então, desde 2009, mais ou menos, quando surgiu o Bitcoin, é onde a gente entra nessa era do blockchain. Então, a gente tem todos agora, todos os elementos que a gente precisava para poder fazer o nosso blockchain. Então, sistema seguro para trocar e verificar informações, criptografia e assinatura digital, ferramenta para ver se alguma informação foi alterada, função hash. a gente tem algum desafio que dificulta alterações, o proof of work. Então, vai ter que gastar processamento para mostrar que aquela alteração foi feita ou não. E, uma maneira de distribuir a informação, então, entre vários participantes ali da rede, que é justamente o BitTorrent. Com isso, você tem o que você precisa para formar um blockchain. Blockchain, nada mais é. você tem um bloco Gênesis, onde começa, você vai pegar aquele bloco, pega todas as mudanças que vão acontecer, você tira um hash do bloco anterior, publica no próximo bloco e põe todas as mudanças que vão acontecer naquele bloco. A rede vai ver se aquelas mudanças são válidas, se aquelas mudanças forem válidas, alguém vai fazer um proof of work para validar aquilo, publica o próximo bloco com o hash do bloco anterior e as mudanças sendo propostas para o próximo bloco e assim sucessivamente. Então, todas as mudanças registradas como no grande banco de dados, que é exatamente a proposta do blockchain. E aí entra o bitcoin. O bitcoin é, obviamente, um marco, acho que, para o blockchain e para as criptomoedas. Não é o primeiro, não é a primeira criptomoeda, mas é certamente a que ficou mais famosa e é a rede, hoje, o protocolo mais usado, sem dúvida alguma, a rede mais estável e etc. Então, apareceu em 2008 naquele paper do, a gente não sabe nem se é uma pessoa, se é um grupo ou o que é, do Satoshi Nakamoto e ela tem várias dessas características. fazendo algumas analogias, a carteira do bitcoin são as chaves privadas, os endereços são as chaves públicas, todas as transações acontecem você enviando uma mensagem para a rede, então, manda meio bitcoin do endereço A para o endereço B. Aí, o que acontece? Os outros participantes da rede, elas vão verificar se a transação é válida, então, se tem saldo na carteira A e pode enviar para a carteira B, se ela for validada, ela vai ser incluída no próximo bloco a ser minerado. Agora, o que é a mineração? A mineração é o que vai arrumar todas essas informações que estão indo para a rede de bitcoin e vão organizá-la em um bloco válido. Então, são esses os caras que vão fazer todas aquelas contas super difíceis para validar aquela função hash para ver se o bloco que está sendo publicado é válido. E o que eles ganham fazendo isso? Ou melhor, qual é a motivação deles para fazer isso? Obviamente, os mineradores vão ser aqueles que vão garantir a manutenção da rede enquanto ali o node estiver ali sendo rodado. Só que, para isso, eles têm alguns gastos de energia e computacional. E isso, eles têm que ser remunerados de alguma maneira. então, para cada bloco onde eles resolvem aquele problema que vai cada vez ficando mais difícil a cada bloco, eles recebem de volta então um FII de mineração. Então, quando começou o bitcoin ali em 2009, ele recebia, se eu não me engano, 50 bitcoins. Hoje em dia, ele vai tendo cada vez uma meia-vida conforme vai aumentando os níveis de dificuldade. Hoje em dia, a gente está em 12 bitcoins e meio e isso eventualmente vai caindo pela metade até que uma hora vai convergindo para próximo de zero. Só que a dificuldade vai sempre aumentando. Então, uma transnação é considerada válida se a rede vê ela como válida e se algum minerador confirma aquela função hash e ela é publicada dentro de um bloco que é validado. E, usualmente, as pessoas têm o costume de esperar a publicação de aproximadamente cinco ou seis confirmações para ter certeza que aquele bloco foi realmente validado. A mineração também tem alguns papéis fundamentais. Então, ela que garante, por exemplo, que você não possa ter o double spending, que a mesma moeda não foi gasta duas vezes. Então, ao validar aquela informação e publicar, você garante que ele não foi gasto duas vezes. ela faz com que haja consenso na rede, ou seja, se alguém manda uma informação de um bloco com uma publicação e alguém quer mandar uma outra informação com um bloco de outra publicação, a própria rede vai ter que chegar no consenso para falar assim, olha, a operação válida não é essa daqui, é essa outra daqui. Então, o minerador tem também todos esses outros papéis. E, sem dúvida alguma, ele também é o responsável pela emissão de novos bitcoins, já que os bitcoins são criados quando um bloco é publicado. Então, o supply, a oferta de bitcoin, ela é fixa, você já sabe de antemão quantos blocos, quantos blocos, não, quantos bitcoins vão estar disponíveis para o mercado até o final da vida do protocolo bitcoin, já que você tem aquela meia vida, então, vai aproximadamente tendendo a zero ali mais para frente, então, você já sabe quantos bitcoins vão ser emitidos até o final da vida do protocolo. e muitos desses conceitos também se aplicam a quase todas as moedas que se baseiam em proof of work. Então, proof of work é um conceito, vis-à-vis, por exemplo, pode ser de proof of stake ou alguns outros que são um pouquinho diferentes que a gente vai também falar um pouquinho mais para frente aqui. Um outro contrato que acabou aparecendo das necessidades que as pessoas viram e da tecnologia que apareceu depois do bitcoin foi, por exemplo, o Ethereum e que abriu a possibilidade de você adicionar uma camada de programação dentro de um protocolo de uma moeda. Então, o Ethereum e os smart contracts foram desenvolvidos um pouco depois, apareceram em 2013, quando, como é que é o nome do Vitalik Buterin começou a fazer essas mudanças em cima das moedas que estavam surgindo em cima dos outros protocolos que estavam surgindo ali de blockchain também. O Ethereum, então, ele tem algumas características onde ele permite você criar uma camada de programação dentro do próprio protocolo da moeda. E isso abre algumas possibilidades assim, fantásticas. Então, você mantém todas as características, por exemplo, que o Bitcoin tem de ser um blockchain estável, como se fosse um banco de dados, praticamente impossível de você alterar ele e você adiciona algumas características muito interessantes. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, lançar alguns contratos que são self-enforceable. Então, são os contratos chamados smart contracts. Então, o que acontece? a gente pode, por exemplo, programar dentro do protocolo dizendo o seguinte, olha, se alguma coisa acontecer, essa outra coisa aqui será executada. Então, vamos supor que alguém vai fazer um contrato de exportação e o pagamento é contra a entrega. Então, se você faz um contrato de exportação e pagamento contra a entrega, se você faz isso e registra com um smart contract e vamos supor que o importador ele deposita o dinheiro antes, ele sabe, a partir do momento que ele receber, aquilo lá vai criar um gatilho que vai fazer aquele dinheiro ser transferido para o exportador. Então, isso é só um exemplo prático de como você pode fazer um smart contract. E outro tipo de smart contract que tem aí sim uma capacidade de, eu pelo menos vejo de revolucionar muita parte do mercado financeiro, do mercado de capitais, são os chamados tokens. tokens, eu acho que uma boa aproximação para o mercado de capital atual pode ser visto como, por exemplo, um recibo. Então, se você assume um caráter fiduciário e diz o seguinte, olha, eu tenho aqui uma ação de Petrobras e eu vou emitir um token de Petrobras, quer dizer o seguinte, olha, eu assumo o caráter fiduciário, ou seja, eu garanto que esse token equivale a uma ação de Petrobras. Se eu faço isso e eu coloco esse token para ser negociado dentro do mundo, dentro do protocolo do Ethereum, nunca mais eu preciso negociar essa ação na Bolsa, na Bovespa. Eu simplesmente comprei, segurei ela e eu acabei de criar aqui um outro ambiente de negociação para essa ação. Obviamente que tudo isso depende de regulações e isso pode ser algo que o nosso regulador venha olhar com mais carinho no futuro, mas isso tem a capacidade de criar uma disrupção muito grande no mercado. Então, imagina um outro exemplo também, você via quando os nossos juros aqui eram um pouco mais altos, uma certa demanda de alguns investidores japoneses a receber juros aqui no Brasil, mesmo com a variação da moeda, eles gostavam de receber juros mais altos. Imagina como você poderia facilitar a vida desse investidor japonês ao comprar uma NTNB, criar um token dela e emitir esse token e oferecer para o investidor japonês. Ele podia fazer isso no computador ali da casa dele, sentado, sem cruzar nenhuma fronteira, sem nada. Então, isso é uma das coisas que deixa a gente cada vez mais entusiasmado, com esse tipo de revolução que acho que ainda está por vir. Algumas outras utilizações do blockchain hoje em dia, por exemplo, algumas transações internacionais, nós já estamos vendo alguns grandes bancos usando alguns conceitos de blockchain, talvez não tanto blockchain, para fazer o settlement, a liquidação de algumas operações, por exemplo, Santander, UBS, etc., já são alguns bancos que estão na frente nesse sentido. fazer algumas microtransações que eventualmente não façam sentido você fazer com dinheiro vivo, ou seja, transações de menos de um centavo, ou quando você quer dar alguma gorjeta, algo nesse sentido. Quando você quer colecionar algo muito raro e você indexa aquilo, algum tipo de blockchain, quando você quer fazer algum pagamento anônimo, e também o exemplo que eu já tinha dado de bolsas descentralizadas e até uma aplicação que nós estamos desenvolvendo que é justamente garantir a autenticidade de alguns tipos de documentos, que é o Legal Chain, que eu vou voltar a falar. Legal Chain é uma empresa que a gente está desenvolvendo, eu vou voltar a falar aqui no final. Olhando para o futuro, dois desenvolvimentos eu acho que bastante interessantes e aí blockchain só que não, justamente que eles são baseados em algumas tecnologias que vieram do blockchain, mas eles não são organizados exatamente como um blockchain. Então, primeiro tem até um nome bonito que é um grafos acíclicos direcionados, que é o Iota, que é uma moeda que foi desenvolvida mais para comunicação entre máquinas, do Internet of Things, daí que vem também o nome. Então, ela usa o que eles chamam de um Tangle, um emaranhado de conexões para poder validar as informações. E aí, obviamente, todos esses desenvolvimentos são todos eles para tentar sempre melhorar algumas das dificuldades que o blockchain tem, algumas das deficiências que o blockchain do Bitcoin tem. Então, o Iota é um e outras são as federações que apareceram, o Stellar e o Ripple. Coincidentemente, ou não tão coincidentemente, as duas foram desenvolvidas, a liderança do desenvolvimento das duas foram feitas pela mesma pessoa, o Jack McCaleb. O Ripple é uma empresa, um instituto, uma empresa, ele tem uma parte que é uma empresa privada, mas também ele usa algumas aplicações como se fossem de blockchain, mas não é exatamente um blockchain, são consideradas informações onde você acaba tendo as confirmações das operações que você quer fazer dentro dessa rede por algumas linhas de confiança. Então, você diz, eu confio nesse, 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 participante da rede e esses participantes é que vão confirmar, então, essas operações. O Ripple é um bom exemplo de como as coisas, esse desenvolvimento nesse espaço acontecem muito rápido. O protocolo não é muito antigo, digamos assim, tem poucos anos de idade e você já vê grandes bancos europeus utilizando ele para fazer, então, o settlement, a liquidação de moedas que eles têm, o desse fluxo de moedas que eles têm entre eles. Então, também, eu acho que é uma parte muito interessante para você ver como os desenvolvimentos estão acontecendo muito rápido. E só para falar um pouco também do Lightning Network, que é um desenvolvimento para o protocolo do Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele tem uma série, apesar de ser um negócio fantástico, ele tem uma série de limitações também. E o Lightning Network, ele visa tentar atender algumas dessas limitações. Então, o que ele faz? Ele vai adicionar uma camada antes das publicações dos blocos. Por que isso? O Bitcoin, quando ele foi lançado, eu acho que, talvez, nem quem desenhou ele tinha a expectativa que esse número tão grande de transações iriam ocorrer dentro do protocolo. Então, ele tem, hoje em dia, um problema de escalabilidade. Então, por exemplo, vamos supor que você quer ir lá, vou aqui embaixo na lanchonete, vou comprar um café e um pão de queijo, eu quero pagar com o Bitcoin. Se o cara do caixa tiver que esperar processar essa operação, publicar o bloco, esperar cinco publicações, ou vai demorar praticamente meia hora ou mais até lá, já acabou o intervalo, o café já esfriou, etc. E o Lightning, justamente, é uma camada antes disso, que ela permite você fazer esse monte de transações antes do bloco ser publicado, e aí ao final dessas transações todas, ela vai lá e publica só o net dessas operações todas, como se fosse no bloco final. Então, ela está dando um pouco de flexibilidade para o Bitcoin. Alguns desafios também, então, sobre o que a gente acabou de falar, sobre, obviamente, o blockchain e o Bitcoin. Então, a escalabilidade é um desafio óbvio do Bitcoin. Você tem hoje, ele depende do proof of work dos mineradores, e a gente viu o frenesi que foi no ano passado, até o comecinho desse ano, quando o Bitcoin estava ali nas alturas, o preço, como é que estava a demanda por máquinas, obviamente, a demanda por energia. Então, tinha algumas pessoas até falando assim, picos de demanda de energia em alguns lugares aí do mundo, justamente para minerar Bitcoin. Como eu falei, as transações não são instantâneas, pode demorar um tempo relevante, então, acaba sendo, acaba não sendo muito prático para uma série de transações correntes que a gente poderia fazer. E também, tem uma capacidade baixa de processamento, então, só com baixa comparação, Bitcoin faz mais ou menos sete transações por segundo, se a gente for ver a Visa faz ali mais de 45 mil por segundo. E também, o blockchain do Bitcoin está começando a ficar uma coisa um pouco grande demais, então, são 183 gigas de informação para você manter um node de pé hoje em dia. Outro problema, identidade e autenticidade. Identidade, você não pode passar uma função hash em uma pessoa, então, você depende de alguém ou de alguma empresa ou de algum instituto, ou do governo ou algum tipo de instituição para garantir que aquela pessoa é aquela pessoa que o hash dela é verdadeiro e de autenticidade. Então, vamos supor que, no nosso exemplo aqui, um produtor de maçã, ele fala assim, olha, eu seleciono as minhas maçãs com cuidado, inclusive, eu até registro no blockchain aqui, você consegue ver a procedência por onde é que ela passou. Então, o cara foi lá, selecionou as melhores maçãs ali da plantação dele, colocou numa caixa, registrou no bitcoin, botou no caminhão. Na hora que ele botou no caminhão, vamos supor que tenha alguém ali descuidado, vamos chamar assim, trocou as maçãs daquela caixa de maçãs vermelhas e deliciosas e colocou outras maçãs que não estão vermelhas, não estão deliciosas. Acabou de perder toda a função então de rastreamento que o blockchain teve justamente por esse problema de autenticidade que aconteceu no meio do caminho. e também obviamente tem um certo problema de complexidade. Eu lembro também que no final do ano passado, começo desse ano, eu ouvia muita gente falar, o blockchain é um conceito muito interessante, é uma solução procurando um problema e isso tem uma certa dose de razão. Então, nem todos os problemas precisam de um blockchain para ser solucionado. Ainda mais quando a gente escuta as pessoas falarem assim, não, vamos fazer um blockchain privado. Ao fazer um blockchain privado, você perde muitas dessas características, acho que são fundamentais para você, que garantem uma série de características do blockchain, especialmente do protocolo do bitcoin e que não faz muito sentido em você ter. Se você tem uma rede privada, fica mais fácil de você alterar as informações, etc. Muitas vezes, usar um banco de dados simples é a melhor solução. uma barreira alta de entrada, imagina se a gente tiver que explicar para todo mundo que usa o Facebook o que é uma chave pública, chave privada, etc. Muitas pessoas desistiriam no meio do caminho. Então, nem sempre essas são as principais soluções. E outra é a responsabilidade. A gente já viu vários casos de aqueles entusiastas começaram a usar o bitcoin no começo, mineraram e tinham lá algumas centenas de bitcoins e não guardaram as suas chaves privadas. perderam ou acabaram esquecendo num computador ali que acabou morrendo e sem essas chaves privadas eles não conseguem movimentar as carteiras de bitcoins deles que hoje podem valer alguns milhões. Então, essa parte da responsabilidade também é importante. Agora, eu vou só comentar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo para ajudar nesse ecossistema, principalmente aqui no Brasil. então, a gente criou uma empresa que se chama FS2 Financial Services 2.0 e um dos pilares dessa empresa é justamente algumas aplicações em blockchain. Então, só passando rapidamente no que a gente faz, a gente tem hoje o Gorilla. O Gorilla é uma ferramenta sensacional para fazer controle de investimentos para pessoas físicas. Então, se vocês estão aqui hoje ouvindo sobre blockchain, certamente vocês também são entusiastas sobre finanças. Eu imagino que todo mundo controla o investimento ali na planilha. Então, o Gorilla foi feito para você que quer acabar com a sua planilha e usar o Gorilla para controlar as investições. eu convido vocês para dar uma olhadinha. O site está muito bom, tem muita coisa lá e funciona super bem. Outra empresa, obviamente, é a Iporanga. A Iporanga é uma asset. A gente tem ali hoje duas partes, uma de fundos líquidos, outra de fundos líquidos. e os nossos fundos ilíquidos são fundos de venture capital, onde a gente faz alguns investimentos em tecnologia. E, obviamente, desses investimentos em tecnologia, a gente acabou conhecendo uma série de empresas e acabou criando um venture dentro da nossa própria empresa que é a BXChain. Então, a BXChain é a que desenvolve todos os nossos projetos em blockchain para a gente poder participar, então, dessa revolução que está acontecendo. Hoje, nós temos três empresas dentro da BXChain. A primeira é a H3. H3 é a nossa plataforma de negociação de criptomoeda. Então, ela é uma bolsa de criptomoeda e é um conceito talvez um pouco diferente dessas outras corretoras, bolsas que tem por aí, onde você confunde o ambiente de negociação com a corretora. na H3 ela é separada. E a primeira corretora que está conectada na H3 é a Abacate. Então, eu também convido vocês a conhecer a Abacate. É a primeira corretora conectada na H3. Hoje em dia, ela não cobra absolutamente nada, é tudo de graça na Abacate. Então, também eu convido todos vocês a conhecer e operar. Depois, eu vou colocar aqui um site onde vocês podem acessar, que vocês ganham um voucher para poder experimentar a Abacate. Vocês ganham um voucher de R$25 em Ethereum para poder ver, conhecer, operar, sem precisar mandar dinheiro nenhum e conhecer um pouco mais sobre isso. E, finalmente, a terceira empresa é o Legal Chain. O Legal Chain é uma plataforma para notarização de documentos. Então, hoje em dia, quando você precisa provar que alguma coisa existiu em determinado dia, em determinado horário, você tem algumas soluções um pouco arcaicas. Uma delas é fazer uma ata notarial. Então, é chamar um tabelião, você vai gastar alguns milhares de reais para o cara ir lá, ele tem fé pública, ele vai dizer, olha, nesse dia, nessa hora, isso aqui existia, eu dou fé. O Legal Chain, ele usa a tecnologia para provar a mesma coisa. Então, você pega um documento, um documento qualquer que você quiser, você passa ele numa função hash e o Legal Chain vai pegar essa função hash e vai publicar num bloco de Bitcoin. E, obviamente, o Legal Chain vai armazenar em qual bloco, ele vai te mandar essas, em qual bloco foi publicado. Então, com essa chave pública, que é o hash ali publicado, você vai ter um timestamp, um selo ali da hora e do dia que foi publicado e você sabe que aquele documento, aquele hash, existia naquele dia, naquela hora e está provado que foi publicado no Bitcoin, no bloco do Bitcoin. E, como o Bitcoin é praticamente impossível de ser alterado, isso garante, então, que aquele documento realmente existisse. Então, você pode usar isso para ata notarial, você pode usar isso para direitos autorais. Então, compus uma música, gravo ali uma, ou pego a letra, ou eu gravo, eu cantando, tocando no violão, passo o hash no arquivo e publico. A mesma coisa que você ter feito, então, o registro, dizendo que aquela, o registro dos direitos autorais, dizendo que aquilo lá existia, que foi você que fez. Então, é uma aplicação razoavelmente simples, mas também muito interessante e muito excitante para esse mundo tentar acabar um pouco com a burocracia que existe hoje em dia. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Eu queria, obviamente, agradecer vocês pelo tempo, professor Ricardo pelo convite, a escola, e também fazer um agradecimento aos meus colegas da FS2 que me ajudaram a colocar essa apresentação e essas informações. Os contatos estão aqui, quem tiver alguma dúvida, obviamente, depois também a gente vai estar por aqui. Então, agradeço a todos vocês. convido agora o professor Luiz Calado para fazer a sua palestra. Obrigado, boa noite a todos. Um grande privilégio estar aqui também duas vezes no período de uma semana. Então, a FGV está fazendo vários eventos e o Ricardo Rochman é um grande idealizador, um grande torcedor do nosso sistema. Veio com a ideia do mestrado profissional aqui também com essa ênfase. Então, obrigado, Ricardo, pelo apoio que você dá ao sistema como um todo, à Associação Brasileira de Criptoeconomia também, que teve aqui no evento semana passada. Concordo muito com ele, o Bitcoin é a árvore, o blockchain é bem maior. O Kalim fez uma excelente apresentação aqui para nós. Agora, só falando um pouquinho de mim, além de ser professor aqui da GV há bastante tempo, eu sou autor de uma série de livros em finanças, livros de carreira em finanças, investimento em fundos, securitização, além dos temas que eu vou tratar aqui hoje. Imóveis, trabalhei em vários bancos como funcionário, como consultor, escrevo com bastante frequência para Valor, Folha, Estadão, então tem uma literatura muito grande aí que pode ser acessada. E eu tive contato com o blockchain de uma maneira mais madura quando estava lá fazendo pós-doutorado em Berkeley, na Universidade da Califórnia, e resolvi mesmo mergulhar nesse mercado depois que até um colega que está aí, o Nicola, me deu um empurrão e falou, cara, cai de cabeça aí nisso que você não vai se arrepender. Então, eu brinquei aqui, blockchain muito além do Léo Kalim, que nos deu uma aula aqui, foi bem completo e ajudou a gente entender bem essa tecnologia tão importante com tantas aplicações diferentes. eu vou falar um pouco mais dessas aplicações, aqui só algumas áreas onde ela tem sido usada, o Kalim já nos deu uma visão, só que eu vou entrar mais profundo e mostrar alguns nomes, principalmente nessa parte de supply chain. mais algumas curiosidades do bitcoin, qual que é a oferta total do bitcoin, se cada pessoa do mundo tivesse direito a uma parte de bitcoin, cada pessoa ficaria com 0,002 bitcoins, isso considerando que temos 17 milhões de moedas emitidas e um total máximo de 21 milhões. uma terminologia do setor, que são as baleias, whales, são mil pessoas que detêm 40% de todos os bitcoins do mundo, então cada movimento dessas baleias acaba influenciando muito no preço, se estão comprando mais ou vendendo e outra curiosidade é que muitos bitcoins foram perdidos, se estima que 21% de todos esses bitcoins estão perdidos e eu vou trazer uns casos aqui interessantes para ilustrar um dos casos o computador quando ele minera bitcoin ele faz muito barulho e aí um sujeito ele tinha esse computador ficava fazendo barulho de tanto a namorada reclamar ele jogou fora o computador bom nesse caso ele perdeu mais de 80 milhões de dólares e também o namoro acabou foi meio tragédia além de uma outra pessoa que acidentalmente também jogou fora 127 milhões de dólares em bitcoins então é uma loucura muito grande e aí as pessoas começam a ir lá no lixão e procurar o computador que é muito dinheiro e aí imagina uma corrida no lixão para achar o computador algumas situações um pouco pitorescas aqui do nosso mercado só falando um pouquinho que também como vou mostrar várias ações de empresas existem dois tipos de blockchain e até falo que são dois blockchains com um pouco de ressalva porque não é todo mundo que concorda de chamar isso de blockchain mas as empresas até como tem um grande hype em torno do tema gostam de falar blockchain porque é isso que traz mídia e traz atenção das pessoas então o primeiro tipo de blockchain é o blockchain do bitcoin ele é público ele é descentralizado e por conta disso qualquer mudança na tecnologia ela é mais lenta porque você precisa de um consenso daqueles atores de que é necessário mudar algo em contraste a gente pode falar que existe um blockchain privado aí ele já é centralizado ele é permissionado então você tem camadas e uma centralização de quem faz o que e as mudanças são rápidas porque aí você não precisa exatamente do consenso você tem formas mais ágeis de usar uma autoridade e aqui o nome de algumas empresas Santander o American Express IBM e o Walmart que estão usando esse tipo de blockchain privado além do bitcoin temos criptoativos que permitem pessoas trocarem poder de processamento de computador e também tem um token na linha que o Kalim estava explicando que representam 11 startups brasileiras o BR11 então só para mostrar que realmente é muito além do bitcoin você está trocando capacidade de computação você está permitindo empresários se financiarem via o blockchain via criptoativos então vou falar um pouco mais dos usos disso para a sociedade além dos que o Kalim já abordou superficialmente queria entrar um pouco mais no detalhe e com alguns nomes e para vocês entenderem a magnitude desse movimento então em comércio internacional estamos falando de um trilhão de dólares que vai ser transacionado via blockchain essa estimativa 53% de executivos de supply chain já estão estudando a tecnologia e isso representa uma estimativa de redução de tempo nas aduanas de 90% ou seja de dias vai virar hora porque uma vez no blockchain é muito mais fácil de você auditar de você verificar a informação e entender a autenticidade então isso tem um ganho de escala realmente muito significativo vou trazer um caso do Walmart até uma curiosidade para vocês todos aqui já estão familiarizados com o recall de veículo certo? quando uma fabricante fala deu um problema traga seu veículo que eu vou substituir a peça quando eu estava vivendo nos Estados Unidos passei por umas situações interessantes que é recall de frango e de hambúrguer vocês tem ideia que isso acontece? como lá a produção é verdadeiramente larga a escala às vezes dá um problema e aí vira um problema de saúde pública então você tem que recolher os alimentos porque senão as pessoas adoecem e até o caso do hambúrguer crianças estavam morrendo aí por causa de uma bactéria então isso aconteceu duas vezes enquanto eu estava lá muito interessante e ao mesmo tempo um desperdício muito grande de alimento porque você não consegue identificar dados os sistemas atuais exatamente qual lote deu problema então qual que é a expectativa e o Walmart está usando essa tecnologia isso já é público com o blockchain como você consegue rastrear você consegue então eliminar os lotes que estão bons então você faz o recall bem específico daquele lote que não serviu não funcionou então isso também vai servir para a indústria automotiva que também está usando largamente isso e em outros segmentos por exemplo na África tem um tipo de metal bom na África vários países não na África mas no mundo eles estão passando por uma situação de conflito muito grande disputa por poder centralização tiranos e guerra mesmo guerra civil em vários países e aí qual que é a preocupação das empresas enquanto compradoras de minerais desses países pô eu não posso estar financiando uma guerra eu não quero estar financiando uma guerra isso está muito presente uma vez que agora com a divulgação de informações via redes sociais e tudo mais você realmente mancha a reputação de uma empresa se consegue fazer um link que ela está financiando o terrorismo financiando uma guerra civil então seria péssimo para a reputação da empresa e por conta disso já tem também usando o blockchain você consegue rastrear o metal e além de outros bens como até o Kalim falou permitindo aí você fugir desse risco então outra aplicação muito importante queria trazer para vocês também aplicação na parte da medicina então primeiro rastrear medicamentos e poder com uma melhor eficiência identificar essa cadeia de quem está comprando quem está usando quem está realmente fazendo o uso certo do medicamento conforme prescrito você consegue via a compra do medicamento se ele está usando é outra história registros médicos também você pode permitir uma centralização desses registros eu há poucas semanas fiz um exame de sangue e aí vi que ficou um passado de três anos em aberto porque eu mudei de fornecedor desses exames e aí ele perde todos aqueles exames que eu fiz com outro fornecedor então isso é ruim é ruim para o histórico e o blockchain vai permitir você centralizar esses registros além de você poder rentabilizar uma série de dados médicos aí mantendo de forma anônima de quem é o dado mas você vai poder rentabilizar isso isso você também vai poder rentabilizar nas redes sociais e nos navegadores de internet essa é outra aplicação bastante importante do blockchain e da tecnologia que veio desdobrada do blockchain hoje grandes empresas vocês sabem bem quais são elas centralizam os ganhos de vários benefícios da internet se você pensa em rede social em sites de busca os ganhos quando alguém clica no link patrocinado não são nossos os ganhos são de uma outra empresa então isso é centralizado o blockchain permite descentralizar e dividir esse ganho com quem está clicando também numa verdadeira distribuição de renda e vários incentivos nessa governança então essa também uma potencialidade muito grande já existe um browser baseado nisso onde as pessoas têm incentivos por navegar no browser outros benefícios sem querer esgotar com registro de refugiados como parte dos países se encontra em guerra civil tem muitos refugiados aqui temos um vizinho nosso que tem mandado vários refugiados para o Brasil e aí as pessoas literalmente perdem a identidade você não consegue mais ter uma história dessa pessoa então isso é muito ruim é um dos direitos humanos e você pode via blockchain garantir isso ela tem contratos inteligentes de imóveis e até rastreabilidade de alimentos orgânicos então são algumas aplicações e vários benefícios esperados em custos aqui um estudo da Accenture que mostra para a área financeira das empresas uma grande melhora na eficiência rapidez de transações mais facilidade para você poder auditar as informações queria mostrar para vocês um exemplo do BNDES até trouxemos há pouco menos de um mês o Gladstone do BNDES para ele apresentar para a criptoeconomia o que o BNDES tem feito ele trouxe dois projetos esse aqui que já funciona que é essa questão aí do BNDES token já está de maneira experimental é um modo de você rastrear as transações então você efetivamente se você tem uma linha direcionada a pequenos negócios a máquinas via rastreabilidade você pode ter uma confiança maior de que foi o crédito naquela direção desejada então é um grande projeto do BNDES a audiência foi até ontem e tem muito material na internet para quem quiser se especializar nisso e outro essa parceria já existe e já vigora é do BNDES com o Banco de Desenvolvimento Alemão o Banco de Desenvolvimento Alemão assim como outras organizações de fora eles também tem linhas que financiam o BNDES e o BNDES repassa isso o Banco Alemão tinha uma linha específica para a questão de sustentabilidade e desejava que o BNDES então via blockchain pudesse rastrear isso então isso já está acontecendo já existe muitos empresários se submeteram a esse sistema que visa dar uma maior transparência para todo mundo então isso é bastante interessante eu trouxe aqui um caso que ficou famoso porque foi um candidato a presidente e ele queria substituir cartórios pela tecnologia blockchain alguém chegou a ver isso? vocês viram isso? vocês acham que é possível substituir um cartório por blockchain? esse seria o nosso desejo seria um desejo forte nosso sempre que entra uma tecnologia nova e eu era da época da internet eu fazia websites e tudo mais eu lembro quando surgiu o Java ele era entendido como a solução para todos os problemas e até hoje os problemas estão aí não adianta então o blockchain também vira uma panaceia até escrevi traduzi um texto do Jimmy Song que é um cara com uma reputação muito grande e me permitiu traduzir isso quando ele esteve no Brasil a gente conversou bastante onde ele discutia essa questão da panaceia do blockchain se vocês tiverem interesse o texto está no LinkedIn em outras redes onde eu reflito sobre será que vai acabar a TV também não ia acabar com rádio tem tantas coisas e a questão cartoral é uma questão legal que é difícil você atropelar e há uma série de interesses verdadeiras fortunas por trás disso então eu não sou tão otimista assim mas é um ponto interessante e em alguns países em alguns estados em algumas cidades já estão tentando principalmente no exterior fazer programas que notarizam via internet e aí a gente viu a FS2 tem até uma empresa nessa linha bom o que alguns países estão fazendo já quase partindo aqui para uma conclusão Austrália Inglaterra Estônia esse entre os dois eles tem eles tem um enfoque de governo para isso e isso acaba atraindo muitos empresários para esses países muitos brasileiros inclusive eles montaram empresas baseadas na Estônia porque é uma legislação mais favorável eu sinto como brasileiro que isso é muito ruim para o nosso país porque a gente precisa ter esses empreendedores aqui é muito mais fácil você abrir sua empresa aqui do que viajar para a Estônia isso é uma grande barreira barreira financeira e encarece sobremaneira o processo então para mim isso é muito ruim e pior ainda perceber que os países se posicionam e o Brasil ainda não então e aqui embaixo até umas bandeirinhas para ver se vocês conhecem esses países o primeiro vocês sabem qual é é a Suíça agora o segundo e o terceiro aí é desafiador porque são países menores eu diria até insignificantes em tamanho é Gibraltar e Malta até coloquei de cabeça para baixo ali em cima então Gibraltar e Malta estão se tornando potências do blockchain da criptoeconomia porque como são menores a decisão é mais rápida e no Brasil como está a situação no Brasil eu estive com o presidente do Banco Central eu sou o careca mais magro aqui do lado tive com ele há dois meses foi um evento público um debate nosso sobre fintech sobre inovação ele pareceu muito favorável sobre a tecnologia em particular e lá no Banco Central eles têm uma iniciativa de laboratório de inovação um lift que acelera e está junto de algumas empresas do ramo algumas delas em blockchain então até para que vocês saibam o Banco Central do Brasil ele é pioneiro nisso são poucos bancos centrais que tem esse braço essa vertente de inovação então só para falar que não é o Brasil como um todo que ainda não deu a devida importância alguns órgãos e alguns juízes eles têm falado sobre o assunto então tem muita gente boa também defendendo isso se quiserem acessar esse estudo do Banco Central ele estuda um blockchain privado e aplicação e é só tirar uma foto desse negócio já vai abrir os sites tudo é certo no final da minha palestra até preparem os celulares que eu vou passar um QR Code que vai distribuir tokens que vocês podem também trocar por dinheiro e por bitcoins numa exchange então também se preparem aí no final que eu vou distribuir alguns tokens aqui cortesia de uma das maiores exchanges do Brasil é aqui como está o mapa do mundo de regulação de criptomoedas de regulação de blockchain de bitcoin como todo mundo desse segmento é otimista onde não está regulado a gente já deixou em verde e essa é a fonte é do Morgan Stanley onde está vermelho é onde foi criminalizado são essas grandes potências aí Bolívia Equador um país ali na África que eu não sei qual é Bangladesh essas grandes Argélia e Nepal também então nessas potências foi criminalizado e onde está em amarelo é onde está regulando com algumas restrições então parte da Ásia lá é onde é muito negociado bitcoin o que as pessoas e as autoridades estão falando sobre isso então trouxe aqui algumas autoridades além do do Elon o presidente do Banco Central do Japão o Japão tem se posicionado muito favorável a essas questões de criptoeconomia e a presidente do Fundo Monetário Internacional também sobre futuro da blockchain trouxe aqui mais uma série de notícias só para a gente ver grandes empresas conectadas a blockchain então a China a questão de nomes grandes como a Accenture e o governo da Austrália esse é um dado bem interessante que é o número de patentes de blockchain relacionadas a blockchain deem uma olhada como o segmento financeiro predomina em número de patentes então isso já é mainstream e grandes bancos grandes organizações de pagamento o Banco da China estão registrando patentes nisso então isso é muito importante então queria falar um pouco mais disso mais uma vez o que o Ricardo Rochman pediu para eu fazer aqui um pouco mais aplicado então foi isso que eu fiz tem esse QR Code que é uma cortesia da corretora Brasilex aqueles que tirarem a foto vai abrir o site com o referral code e aí você ganha alguns tokens da corretora e você já pode negociar imediatamente após fazer um breve cadastro só dá para usar uma vez o token uma vez por CPF eu já tentei mais de uma não dá então é isso aqui está o meu e-mail aqui da fundação luiz.calado arroba fgv.br é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai continuar o debate logo mais obrigado deixa eu passar muito bom muito obrigado depois eu coloco o QR Code de novo se alguém perdeu só avisando aproveitando avisando que depois nós vamos fazer a edição aqui da gravação e vai ficar tudo disponível no facebook da escola tá ok então quem perdeu alguma coisa estava olhando o whatsapp na hora respondendo depois vai poder acompanhar tudo os slides eu vou conversar com eles mas a apresentação tudo que nós estamos vendo aqui vai ficar disponível dentro toda a gravação vai ficar disponível da escola de economia então chamo agora para fazer a apresentação o Frank tal Frank muito obrigado por aceitar o convite participar aqui conosco bom boa noite a todos primeiramente agradeço ao professor Ricardo pela oportunidade e tempo valioso de todos vocês bom eu sou chinês então consigo falar português razoavelmente bem no que não der para entender depois a gente entra no debate a gente faz um intercâmbio eu tenho dentro da China hoje a gente sabe que um assunto de blockchain está sendo muito está sendo um assunto muito quente dentro da China principalmente voltada para as aplicações desde famoso 94 do ano passado uma vez que saiu as políticas que proibiram todos os processos de ICOs e os exchanges então o rumo foi tomado para realmente realizar essa aplicação no nosso dia cotidiano então hoje o meu tema seria mais voltado para impulsionar o crescimento na economia real citando alguns cases já acontecidos na China e outros isso tem a Huobi é uma das maiores exchanges globais tem um trading volume em torno de um bilhão por dia e Huobi University faz uma parte do nosso ecossistema onde a gente faz esse estudo junto com governo local para impulsionar realmente esse estudo e engenharia aplicada para a nossa economia real e dá para entender dá para sintetizar em cinco pontos o primeiro ponto é o Web 1.0 o que seria o Web 1.0 basicamente são os textos então são formados por letras e números desde 90 depois o Web 2.0 seria multimídia seria fotos vídeos esse tipo de multimídia e 3.0 seria mobile seria onde a gente tem maior atenção hoje nossos olhares hoje e 4.0 seria IoT que seria robôs robôs inteligentes machine learning etc IoT e 5.0 que a gente entende que é valor da internet ou seja dá para fazer uma transação segura é uma transação ou pagamento segura através de internet aqui eu costumo contar um pouco sobre uma história de aldeia de blockchain basicamente ele tem um senhor que se chama Odair então esse senhor normalmente ele tem um livro que faz todos os registros chama livro de contabilidade dele então cada transação cada empréstimo é feito por lado A ou lado B é feito por ele só que esse senhor ele tem corre risco de ser por exemplo envelhecer de precisa viajar precisa tirar férias dele de acontecer alguma tragédia onde ele mora falhas de memória etc então isso corre o grande risco de ele perder esse tipo de registros que estão no caderno dele então o que foi resolvido então foi resolvido assim eu Frank para fazer para se tornar esse processo mais inteligente eu vou na praça e nessa praça eu vou anunciar para todo mundo daquele viralejo dizendo que eu fiz uma transação ou fiz um empréstimo por exemplo para o professor Ricardo de 10 reais 10 reais muito pouco aumentar um pouco mais mas e aí isso fica gravado todo mundo pega o seu caderninho grava lá e depois chega em um tal horário e a gente confere só que isso tem um grande problema que quando a gente chega por exemplo todo dia 19 aqui para estar reunindo aqui para conferir esse caderno cada um tem uma anotação diferente e talvez tenha informação diferente também tem algumas pessoas com letra um pouco mais feio e aí depois acaba interpretando de 0 de 6 para 9 acaba mudando algum tipo de números ou letras então isso acaba sendo difícil também para que as informações sejam autenticadas por isso que surgiu o blockchain aqui que basicamente esse processo de você ou daí ele envia notifica na praça por exemplo às 6 horas que fulano A até fulano B fez um empréstimo de 10 reais as pessoas anotam identificam a voz dessa pessoa confere ser frank mesmo que está emitindo essa voz faz verificação de saldos primeiro sempre verificar e depois anotar essa é uma grande característica do blockchain e é uma vez as pessoas anotarem dentro dos cadernos e aí tem esse como chama esses dados esse dado a gente está falando como POW que é Proof of Work isso quer dizer que no dia a dia isso significa o nosso como fala máquina de mineração então para ter o dado você precisa comprar esses dados para você ter esse poder de registro porque uma vez que você tem esse poder de registro uma vez for certificado pelos outros membros também você terá um bônus ou um prêmio que é bitcoin então cada um vai lá pega 6 dados ou 10 dados do que tiver do que vocês fizeram de investimento e aqueles que anunciarem aqueles que caem em 6 dados ou seja 1 milhão de dados com 6 pontos essa pessoa tem chance de ter esse poder de registro e aí uma vez ele fez registro ele precisa ser verificado pelas outras pessoas se os registros deles estão feitos de uma forma correta ou não caso positivo normalmente a chance é positiva porque como o Léo falou agora há pouco matemática é muito difícil de errar através dos códigos hash e ele ganha bônus essa premiação que é de bitcoin então resumindo um pouco a história de como funciona essa equação de bitcoin no dia a dia e o que é um bloco o bloco basicamente ele é composto pelo cabeçalho e quantidade de transações e número de transações que aqui tem a nuance timestamp que tem o código hash e tem o previous hash da página anterior bom e aqui tem uma grande característica que eu falei agora há pouco que o blockchain ele tem essa característica de você verificar antes e depois você registrar ver se realmente ele tem esse saldo ver se realmente ele tem 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 esse tem esse histórico para você continuar esse tipo de registro então conhecimento um pouco blockchain acho que vocês já estão muito por dentro disso que tem uma característica de peer-to-peer não adulteração primeiro a conciliação e depois o registro os equipamentos e o armazenamento distribuído e aberto e transparente e algumas aplicações tem como aqui tokens ICOs e os smart contracts então basicamente ele é uma cadeia de casado pelo três blocos três três nódulos principais que é primeiro o bloco que é onde ficam os registros e o segundo é o mecanismo de consenso que é POW ou POS ou DEPOS e aí também tem o blockchain em si que pode ser de uma cadeia aliada uma cadeia privada ou uma cadeia aberta pública que normalmente é pública o que a gente conhece como blockchain e o Ethereum então conhecendo um pouco aqui do blockchain da diferença entre as cadeias privadas públicas e aliadas hoje as privadas e as aliadas são menos utilizadas por questão de limites limitações e as públicas tem um grande desafio de questão de escalabilidade então aqui tem algumas comparações entre eles por exemplo o participante aqui é o individual participante individual ou empresa interna numa cadeia aliada normalmente entre por exemplo pode ser entre bancos ou entre as empresas e uma cadeia pública é o acesso livre e aqui o mecanismo de consenso uma da pública é POS POW de POS e aliada pode ser decidida por entre esses membros e privada eles também podem fazer essa decisão interna também bom aqui são uma diferença entre cada um deles que eu não vou entrar a fundo de cada um e uma comparação entre as empresas seja de startup ou seja uma empresa de porte grande comparado com uma empresa de blockchain quais são as diferenças aqui por exemplo entre centralização e descentralização então temos um modelo de negócio por exemplo em um startup por exemplo tem uma plataforma e tem um aplicativo por exemplo Nubank é uma delas o que a gente conhece Viva Real também e outros N aplicativos iFoods no modelo de financiamento normalmente eles passam pelo angels pelo CID pelo CREA CREB CREC até chegar o famoso IPO aí cada um se liberta no caminho de sucesso financeiro e plataforma de protocolo normalmente é uma centralizada de um startup até construir um monopólio aplicações tem competição de recursos dados normalmente são armazenamento em servidores centralizados forma organizacional de startup até um unicórnio experiência de usuário do make me think então o usuário normalmente ele fica mais o aplicativo tendo ser um pouco mais intuitivo fácil e até porque isso na China tem muitas aplicações por exemplo WeChat por exemplo através do WeChat você consegue fazer tudo pagamento transferência recarregamento de celulares mensagem instantânea vários diversos funções isso através de um aplicativo só e por exemplo tem outro que é Tohtiao aqui no Brasil é conhecido como Top Bus eles vieram para o Brasil também com a operação deles o aplicativo que fez na China baseado em AI e Machine Learning faz você receber o conteúdo personalizado então você fica basicamente viciado naquela tela de celular por quê? porque mostra só o conteúdo que você gosta de consumir então o tempo e o engajamento de cada usuário dentro desses aplicativos se torna uma coisa muito venenosa viciante então isso é experiência de usuário e aí crescimento de usuário normalmente é fortemente dependente de plataforma e o valor de usuário para medir rentabilidade normalmente é ARPU que é o Average Revenue Per User e a retenção de usuário normalmente você tem uma cadeia de marketing que mede através de CPM CPC CPI CPL CPI etc até conversão final então comparando com os aplicativos descentralizados que é baseado em blockchain basicamente é uma cadeia pública o forma de financiamento normalmente tem o ICO ICO tokens STO etc ICO já foi uma notícia muito quente mas essa bolha infelizmente já se estourou 90% dos projetos que fizeram ICOs infelizmente não se concretizaram e a previsão é que mais ICO seja feito 90% é que o valor desses tokens cai mais 90% então hoje ICO primeiro já é proibido dentro da China então é difícil você ver ICO dentro da China um assunto muito estudado hoje é mais o ICO ao invés de ICOs e o modelo de avaliação normalmente é normalmente é marketing volume com price vezes o quantity dos tokens e aqui fala de plataforma de protocolo tem uma descentralização bifurcação aplicação é distribuído colaborado aberto armazenamento é através dos blockchains block tem um bloco que faz armazenamento e os chain que é criptografia que eu entendo como criptografia que é um termo sugerido pelos estudiosos do Vale Silício em 2014 para unificar o blockchain em um termo chamado blockchain e é muito diferente aqui forma organizacional parte de uma comunidade até um ecossistema um exemplo muito clássico disso é o próprio Ethereum basicamente a gente pode entender que o Ethereum é como se fosse uma plataforma de Windows você tem o Linux você tem Windows você tem iOS e aí cada um se surge as aplicações dentro dessa plataforma então assim EOS Ethereum blockchain tem cada uma peculiaridade deles e aqui a experiência de usuário é don't trust anyone então tem sua peculiaridade de atreável confiança e mecanismo de consenso através das comunidades e aí os valores do usuário é para quem realmente contribui que são dentro da comunidade e a retenção de usuário dele é uma difusão espiral por exemplo o blockchain 1.0 tem o Bitcoin 2.0 você tem o Ethereum e aí 3.0 a gente tem uma blockchain industrial que a gente realmente vê é o momento de colocar isso na economia real por isso o blockchain é diferente do Bitcoin muitas pessoas pensam que Bitcoin é a primeira aplicação do blockchain o mais famoso uma das mais famosas mas ele não iguala a blockchain aqui tem uma ecologia da indústria da blockchain feita pelo Hope University então a gente tem um time aqui em torno de 20 e poucas pessoas onde eles visitaram mais de 60 e poucas empresas e aí sentando com essas empresas mesmo fazendo esse estudo o debate ver o que eles estão fazendo e aí tem 24 cenários basicamente focando em uma aplicação financeira aplicação de varejo e aplicação nos governos reguladores e na indústria blockchain tudo isso com uma difícil enxergar com uma base usando o blockchain como alicerce dele então aqui tem alguns casos eu acho que agora poucos tanto Calado tanto Léo já citaram alguns casos deles inclusive fico curioso o Léo já está fazendo isso aqui no Brasil não sabia que é questão do copyright direito autoral isso também tem muito na China estão fazendo isso protegendo basicamente a propriedade intelectual que você tem hoje para você por exemplo tem um tem um tem um tem um artigo hoje que você escreveu e você você publicou dentro do seu Facebook tem um cara que gostou muito do seu artigo e aí copiou e aí colocou o nome dele e aí fez sucesso isso é uma injustiça comparando com a pessoa que produz aquele tipo de conteúdo com o blockchain ele pode simplesmente resolver esse tipo de dor de cabeça basicamente basicamente são três pontos propriedade intelectual é criado ao momento de ser produzido então uma vez que você produziu isso você já coloca hash você já coloca na cadeia uma vez como para você vender negociar esse tipo de copyright você já tem o direito de concessão uma vez que você é transferido e registrado nas cadeias e terceiro ele é mantido uma vez que é descoberto por exemplo olha esse artigo foi eu que produzi então sinto muito eu vou ter que processar você mas eu tenho o registro através do blockchain isso se torna muito mais confiável do que na justiça através das papeladas sim sim as patentes também e aqui é o rastreamento de produtos isso por exemplo foi citado agora pouco também por exemplo produtos orgânicos laranja isso é um caso uma empresa dentro da China também é claro ele não resolve 100% o problema de intervenção humana por exemplo hoje é feito através de uma etiqueta no QR Code em cima desse garrafa e aí a pessoa pode chegar nesse QR Code e multiplicar ela e colar em todas as garrafas mas a informação através desse QR Code atrás dela normalmente é centralizada então corre o mesmo risco de ter essa centralização uma vez que é gravada dentro do blockchain ele ele tem garante essa eficiência e segurança mesmo com operadores diferentes e distribuidores diferentes de cada cadeia por exemplo aqui tem uma cadeia nossa tem chinês desculpa não sei bom tem uma cadeia que vem da plantação vem da colheita vem da distribuição vem do depósito e vem da venda então cada cadeia ele tem como rastrear e garantir que autenticidade desse produto e aqui também fala um caso de uma carne de uma carne de uma vaca louca por exemplo que foi vendida por exemplo em um supermercado então para ele rastrear isso ele é preciso passar pelo produto pela produção pelo procedimento detecção vendas né a order né rastreamento e verificação de ordem até a avaliação de alimentos então ele hoje sem colocar isso na cadeia se torna muito difícil ele identificar onde que né veio esse tipo de doença né desse carne né mas né colocando isso no blockchain ele facilita todo esse processo de rastreamento e identificação desses problemas né de novo ele não garante né a intervenção humana né que pode agir de má fé mas né isso pode né falando de blockchain realmente ele pode resolver esse tipo de problema né de rastreabilidade e algumas comandidades benefícios que pode trazer tanto para a empresa tanto para o governo e tanto para consumidores que são segurança né agilidade né e transparência e falando filantropia também usando o blockchain né tem problemas né de envio de recursos de não confiabilidade né então tem um caso que surgiu por exemplo essa essa pessoa ele trabalha numa entidade filantrópica que ganhou mais de milhões de dólares mas ela no mídia social dela só posta ela né andando nos carros de luxo né passando por aí por qualquer mundo qualquer canto do mundo e as pessoas foram processar essa entidade filantrópica falei cara vocês tem uma funcionária aqui com cargo de gerente e ela ostentando a vida pessoal dela fazendo esse tipo de coisa né então então é a e aí fica fica com esse com esse no trust né pra quem tá a quem tem esse bom coração né de querer doar esse dinheiro pra essa entidade né então né através do blockchain né tem um doador né e tem o e tem o recebedor né através do smart contract né colocando as condições pra para automatizar todo esse todo esse processo né de de envio né e de e de recebimento e de rastreamento desse recurso né aqui também né o Tansen é uma empresa né o dono do WeChat por exemplo né tem vários aplicativos aqui que é voltado pra buscar as pessoas que estão perdidas né por exemplo ah tal amiga tal filho perdeu no supermercado e agora como que a gente faz né isso através do WeChat né tem um aplicativo ícone lá que você coloca as informações fotos dessas pessoas né e aí ele busca autenticamente né dentro do banco de dados dentro dessa dentro dessa desse aplicativo só que colocando isso no blockchain né primeiro ele pode compartilhar as informações segundo ele pode ele pode também garantir que as informações são únicos né e são transparentes né para aumentar a eficiência de busca né dessa pessoa perdida né e aqui é um caso do Ant Financial que recentemente né acho que né que tem uma maquininha pós chamada Stone né investiu em torno de 100 milhões de dólares neles né que é Ant Financial acho que o o dono dele é o famoso Jack Ma né que investiu nessa empresa e eles também tem uma instituição de filantropia também que chegaram a receber mais de né 48 milhões de yuan de MMP né que eles colocaram tudo isso na cadeia de blockchain né garantindo né essa transparência e segurança e rastreadibilidade desse recurso né desculpa não é amplamente é um play né aqui fala de um projeto de uma empresa fazendo filantropia também na África do Sul né então ele emitindo os tokens dele a criança de lá ou os pais dele passam a receber esse token e esse token eles podem ser utilizada e consumida em troca de alimentos né por exemplo no supermercado na padaria né claro isso é necessário que essa empresa né essa empresa faça uma parceria com esses estabelecimentos locais né e aí no final eles pegam esse token e aí troca né faz um cash out né como a da fiduciária deles né então principais impactos e aterragens né tecnologia blockchain né primeiro aqui você tem redução de custo né de uma economia real segundo você tem um aumento de eficiência e uma sinergia né terceiro você pode né otimizar ambiente para desenvolvimento né de uma de uma integridade industrial né e o quarto é concretizar os recursos nos projetos de valor né isso significa né tornar o que é irreal para algo real né que é para concretizar realmente isso numa economia real né por isso não divinizar e não demonizar né porque todo mundo talvez possa pensar ah blockchain tá febre e blockchain tudo na verdade não é tudo também né tem outras tecnologias resolvendo outros tipos de né trazendo outros tipos de soluções né informação sobre nuvem e a transação sobre a cadeia né o blockchain será amplamente utilizado na economia real nos próximos três anos isso é uma né é uma previsão né feito pelo nosso reitor da universidade de Roupi né ele disse que o blockchain plus né o crescimento dentro desse três anos será dez vezes maior do que né a internet plus né porque hoje realmente isso está acontecendo né na China né e no mundo também né então o blockchain pode capacitar mais a economia real né construindo uma fundação de confiança trust branding para trust tech né então realmente tem uma tecnologia garantindo isso hoje a gente traz uma confiança isso através de marketing através de boca por boca né e não através de tecnologia né através de de blockchain a gente consegue realizar né esse tipo de confiança né baseado né em tecnologia comunidade ecossistema né tudo isso que a gente falou agora pouco né reconstruir os modelos de negócio de compartilhamento de informações e compartilhamento de valores né um exemplo clássico é o bitcoin né reconstruir um sistema de colaboração né de empresa para a comunidade né e todos né que parte que participarão ganham né recebem esse esse tipo de ganho dentro dessa comunidade né e reconstruir a forma de direitos e interesses são pontos de membro para a economia de token né então era isso né obrigado né pela oportunidade de novo professor Ricardo e aos todos muito obrigado aqui tem o meu e-mail né e ali tem o nosso site ali para visitar um pouco da nossa empresa e desfrutar um pouco do nosso produto muito obrigado muito obrigado Frank já aproveito já o convido a fazer parte aqui da da mesa convido também o Léo e o Luiz para se juntarem aqui a nós então Frank aqui por favor nós vamos agora abrir para debates perguntas Luiz por favor primeiro vamos abrir para para as perguntas aqui da plateia tem uma pergunta lá no fundo deixa eu passar um segundo são três perguntas na verdade a primeira delas é bastante para o Frank principalmente que é o seguinte a gente fala muito de segurança em blockchain mas eu estava lendo alguns estudos recentes da McKinsey principalmente falando um pouco disso no mercado que quando você utiliza o blockchain em mobiles por exemplo o blockchain é seguro porém a tecnologia que está dentro do seu mobile ela é facilmente rastreável e isso acaba sendo um problema principalmente para pagamentos que a gente sabe que hoje são amplamente utilizados na China por exemplo então eu queria saber um pouquinho da sua experiência com isso o que você tem visto se efetivamente tem se tornado um problema ou é mais um noise que a gente está escutando no mercado sobre isso e o segundo ponto também sobre segurança que é uma curiosidade que eu queria entender com vocês que é o seguinte quando a gente cria um dado dentro do blockchain mas a partir do momento em que eu insiro dados após a cadeia ter sido criada esses dados eles também seriam facilmente adulteráveis se vocês também já tem visto alguma discussão nesse sentido ou não tem mais uma se a gente já falou do três a terceira é de gastos com com energia porque a gente fala muito em utilização do blockchain para redução de custos na economia real mas a gente sabe que hoje na prática a gente tem uma demanda muito alta de energia para fazer a mineração então enfim a gente sabe que são perguntas mesmo a gente sabe que está todo mundo olhando para isso mas o que vocês estão pensando sobre isso o que vocês estão vendo o mercado falar sobre isso também eu posso falar das duas perguntas que foram interessadas à mesa como um todo deixar o frente com a questão do mobile então o grande problema do blockchain na verdade não é depois que você coloca o dado se a rede é forte como até o Leo comentou é o problema na entrada do dado se o dado é consistente se o dado foi verificado então depois que ele entrou na rede e a rede sendo robusta sendo uma rede como uma rede do bitcoin menos sujeita a ataques aí não tem tanto esse risco que você mencionou se for uma rede fraca algumas redes já sofreram ataques e outras redes não sofreram porque às vezes o hacker está esperando ali para dar o enter o negócio tem que estar valorizado então há muitas redes mais frágeis que só não sofrem ataques porque a relação custo-benefício não é tão atraente então hoje e mesmo no paper do Satoshi ele ele já visualizava que isso funciona se a governança funcionar que é essa rede de incentivos então um blockchain que não tem muitos mineradores que não tem atores ativos fica sendo esquecido no github você vê que não tem ninguém discutindo muito parece que foi esquecido aí ele fica sujeito a um ataque de 51% que é quando você aluga sistema computacional e fica tentando alterar lá até você conseguir fazer o double spending obrigado não sabia que estava falando baixo porque eu me escuto bem bom então tem isso espero ter te respondido sobre energia isso é muito discutível porque ignora a capacidade humana de evoluir no ponto de vista da tecnologia no começo do século passado muito era falado sobre em grandes metrópoles o meio de locomoção era cavalo e aí você deve imaginar que o bicho uma hora para defecar não sei outra maneira mais leve de falar isso e aí a cidade ficava cheia de mosca que transmitia doenças e se falava que isso ia acabar com a humanidade estou exagerando um pouquinho aqui mas que isso ia ser foco de transmitir doenças que era horrível era péssimo ia acabar com grandes cidades e inviabilizar a vida em grandes centros e aí logo depois todo mundo sabe a história o carro veio substituir o cavalo então é uma grande bobeira achar que a gente não vai evoluir o sistema computacional não vai evoluir o próprio blockchain de maneiras a deixar mais leve a rede como foi mencionado aqui é uma das iniciativas dentro do blockchain do bitcoin de você dar maior celeridade às transações então eu acho que é um exagero você achar que não vai ter essa evolução tecnológica que a história mostrou que sempre ocorre hoje é uma série de estudos que mostram que há um gasto de energia muito grande na rede do bitcoin qual foi o efeito disso o efeito prático inviabiliza a mineração por exemplo aqui no brasil tem até um colega que entende de mineração na plateia que pode falar e aí a mineração acaba não sendo tanto um negócio de larga escala é mais um negócio para pessoas que são entusiastas da tecnologia que querem testar comprar um mini miner colocar um computador colocar as placas fica uma coisa mais no campo da curiosidade de você tentar montar e ir ganhando eficiência do que no campo financeiro de retorno econômico disso então grandes mineradores isso é sabido eles acabam se concentrando em lugares onde a energia é barata onde não é tão quente você não precisa usar tanto ar-condicionado tem esse trade-off a economia como um todo ela sempre se volta a gerar clusters a gerar concentração isso em todas as áreas que você possa imaginar você tem grandes referências em cada área então aqui a gente tem uma grande business school que é a GV tem duas marcas de telefone então tem dois canais de TV sabe sempre acaba tendo uma tem uma rede social tem um programa de mensagem rápida sabe acaba tendo uma concentração natural aí na economia queria dar continuidade queria que vocês pontuassem um pouco como a não antes é como é que é bom para as pessoas que estão vendo pelo Facebook por ser um pouco mais grave assim tá tudo bem queria que vocês dissertassem um pouco devido ao crescente mercado de energia eólica e também fotovoltaica vocês acham que isso pode ter algum impacto nessa diminuição né desses valores aí para a mineração do bitcoin eu não queria concentrar aqui eu não falei mas só para pegar o gancho era na linha do que eu estou falando evoluções tecnológicas ocorrerão por exemplo e até estou enchendo o saco porque eu estou vendo ele daqui né tem minerador aqui no Brasil que usa óleo de cozinha para alimentar o gerador então isso é bem pode ser bem eficiente certamente eu não sou nenhum especialista nessa área específica mas a gente ouve as histórias e sabe que é possível fazer então além dos modos de matriz energética que você mencionou tem também essa também uma curiosidade para todos aqui de você usar óleo de cozinha para alimentar um gerador mas aí é um óleo reciclado não me expliquei bem então você usa óleos reutiliza óleos aí é bem barato isso são óleos que seriam descartados ficam sendo sustentáveis não sei até que ponto vai poluir alguma coisa sempre a gente achava que aquele papel marronzinho era sustentável até que acabaram com o nosso sonho essas coisas mudam muito rapidamente vou passar para o Frank respondendo um pouco sobre essa questão de pagamento por exemplo na China tem um aplicativo chamado WeChat que eu acabei de falar esse aplicativo possibilita agora instantaneamente eu transmitir por exemplo quem tem WeChat aqui por exemplo o Avelino eu transmiti um real para ele daqui a pouco ele vai estar recebendo isso falando de eficiência realmente é muito rápida mas é muito custoso esse tipo de processo assim como dá para a gente entender que o sistema financeiro aqui no Brasil é muito caro e gira em torno sobre juros por causa disso também por exemplo para você você passa um cartão no Brasil se eu não me engano tem alguns milhões de POS são um dos países que tem maior máquina de POS do mundo competindo junto com Suíça e tem maior taxa de juros também por exemplo para as lojistas se eles quiserem receber o dinheiro antecipado eles vão ter que pagar mais de 3% que é totalmente injusto é totalmente caro para ele então ele vai ter que dividir 1% para emissor que é de cartão que é banco 1% para adquirente e mais 1% para a bandeira Visa ou Mastercard então esse sistema é muito custoso eficiente mas é muito custoso então a mesma coisa que acontece dentro do WeChat também através do aplicativo a gente está vendo uma transmissão instantânea que é seguro mas muito custoso mas através do eu não vejo questão de segurança através desse aplicativo por quê? porque para ele implementar um blockchain dentro dessa cadeia ele é preciso junto ter primeiro regulamentação porque você mexe com dinheiro assim como o bitcoin é um grande tema por isso que eu vejo stablecoin dentro de um ano com certeza é um grande assunto a ser crescido dentro desse mercado de cripto e outro é STO com certeza porque ele vem realmente resolver esse tipo de circulação intercontinental e internacional dentro desse sistema de pagamentos então resumindo eu não vejo grandes problemas voltados para a segurança voltados para esse meio de pagamento eles são hackeáveis eles podem ser pelo menos hackeáveis então eu posso fazer um pagamento instantâneo da Mariana para o Luiz via não sei um hacker entra aqui no computador no mobile e se a gente não está vendo uma discussão nisso já é no news good news então o grande ponto é que o POS ele é uma máquina dedicada a um hardware software que você não instala mais nada lá dentro quando você passa a usar um celular seu e o teu computador esses aplicativos que você também acaba abrindo no seu computador aí você já não usa um sistema dedicado e um sistema que pode estar sujeito a hacker acho que é esse o teu ponto posso só entrar na discussão um pouco só lembrar que muitas vezes muitas dessas aplicações de pagamento instantânea não necessariamente elas usam tecnologia blockchain então é só tomar um pouco de cuidado aqui do que a gente está discutindo o blockchain hoje em dia com esses protocolos que a gente tem que são mais robustos eles são hoje em dia perfeitamente seguros dadas todas as características de chave pública chave privada se você não compartilhando suas chaves privadas é um protocolo razoavelmente seguro no sentido de que ninguém consegue mexer com aquilo lá que está na sua carteira e também no sentido que se aquilo lá está na sua carteira e foi publicado não é passível de mudança de uma maneira elementar agora alguns desses aplicativos tipo WeChat eles são ecossistemas dentro de si mesmos então quando o Frank comentou eu vou transferir um real meu para o Frank dentro do WeChat pensa isso como uma conta lógica tudo dentro do WeChat então também a chance de você hackear ali também é razoavelmente pequena tudo acontecendo dentro do ecossistema do WeChat ou seja sem você pagar alguém que esteja fora do sistema do WeChat isso também garante um pouco da segurança então só tomar um pouco de cuidado para não confundir o que é do blockchain e o que são outros meios ali que você pode usar para pagamento A tecnologia que a maioria dos bancos usa hoje qual que é não é blockchain obviamente é uma criptografia não não é blockchain não é blockchain no Brasil você tem o sistema de pagamentos é um sistema super super bem desenvolvido e avançado em relação a vários que você tem no mundo que é uma transferência dentro de uma liquidação própria que acontece que é regido pelo banco central então é um sistema próprio que é rápido não haveria nenhuma razão de eu substituir ele por um blockchain por exemplo qual a vantagem eu não iria tão longe mas eu queria entender qual a vantagem que eu teria no blockchain para um sistema financeiro grande formado eu acho que nós três aqui a gente abordou da mesma maneira dizendo assim o blockchain não é uma solução em busca de um problema para alguns casos pode ser muito bom e para outros talvez não faça tanto sentido o SPB o sistema de pagamentos brasileiro hoje tecnologicamente ele é bastante avançado é rápido e é seguro então não sei se seria o caso de você ter um blockchain só para esse tipo de pagamento agora como o exemplo que eu havia dado quando você quer sair da fronteira do Brasil quando você converte a moeda de fiat para cripto então o cara vai lá e transfere aquilo lá para cripto vamos supor que alguém do outro lado do mundo quer mandar dinheiro para você aí sim talvez talvez o blockchain pode ser mais útil resolver alguns tipos de problemas e superar e deixar o mercado talvez mais eficiente então assim existem alguns casos onde o blockchain pode ajudar bastante e outros casos que realmente o blockchain é desnecessário eu queria fazer uma pergunta bem ignorante o que que o blockchain qualquer smart contract ele é feito via blockchain ou você tem outras formas de fazer um smart contract ou em outros sistemas normalmente é feito através do Ethereum blockchain tem blockchain do próprio bitcoin use também é um blockchain e o Ethereum também usa blockchain só que de uma forma diferente mas eu falo assim smart contract por exemplo agora outro dia uma associação de consórcios me perguntou eles querem começar a usar blockchain para vender consórcio o blockchain é um smart contract como eu vou fazer isso dentro do sistema assim na minha cabeça fica meio confuso o que que você o smart contract você seria foi a primeira pergunta que eu te fiz que você me disse que sim mas qualquer contrato que eu esteja em rede ainda que não seja o blockchain não seria um smart contract eu não teria como controlar ele dentro dessa rede auto-executar e etc normalmente ele funciona de uma forma como de uma forma um pouco mais leigo tem o VBA dentro do Excel você coloca as condições as fórmulas só que você tem uma falta de confiança entre lado A e B por exemplo eu te dou bitcoin ou você me dá dinheiro primeiro então isso citando isso você tem como automatizar esse processo através de smart contract ou compra de imóvel também eu vou lá no banco eu faço depósito faço um TED e aí quando que eu posso receber aquele meu documento carimbado pelo cartório se usando smart contract talvez o cartório deixe de existir tem que ter ou interação com o cartório ou ele vai sumir da transação você tem vários tipos de blockchain então você tem como por exemplo o bitcoin que é público então quem está participando pode ver as informações pode acompanhar cara ele não vai saber quem transacionou o nome da pessoa mas está criptografado sabe o mercado de transação mas também tem o blockchain privado o permissionado nós palestrantes até mostraram exemplos de contratos agrícolas e outros onde é dentro de um blockchain fechado então aquilo foi criado aquele grupo participa e está fazendo as transações através do smart contract então o smart contract ele está automatizando uma série de vamos dizer de transações que antes eram feitas de maneira manual então você não precisa mais ter pessoas carimbando ou checando ou certas condições como o Frank comentou então por exemplo no contrato agrícola se o preço se o volume for comprado for maior que 100 mil toneladas ele já dá um 10% de desconto você não precisa pedir nem conversar com alguém mas no contrato já foi programado isso o Frank comentou já tem lá um visual basic um VBA que alguém programou e fez isso daí também vai ser programado o papel cada hora você vai ter que conversar com alguém no smart contract você entra ali e fala o seguinte olha você digita quero comprar 10 mil toneladas 10 mil toneladas já é automaticamente 10% de desconto você não precisa pedir para alguém dar o 10% ele já te dá o desconto automático e já registra isso mas eu teria isso no algoritmo no sistema se eu quisesse por exemplo fiz um contrato de papel e aí automaticamente eu vou fazer um pedido e aquilo vai entrar dessa forma aí eu vou pegar as palavras do Léo não há problema tem sistemas aqui então a questão do blockchain ele vai resolver os problemas da humanidade não agora tem certas aplicações que são mais naturais para ele tem outras que estão funcionando bem quando você tem alguma de confiança está funcionando bem bonito agora tem outras redes o Léo comentou por exemplo quando você sai do Brasil vai transferir dinheiro para o exterior você vai entrar em outras redes que não são tão modernas e tão ágeis e aí você pode ter novas soluções construídas com blockchain ou similares que tem um custo menor ou pessoas que não possam participar do sistema de pagamento porque não tem recurso suficiente ou tem você pode incluir você pode ter você pode trabalhar de maneira mais inclusiva é aquela coisa olha para fazer aquela operação hoje da forma que é é custoso você tem que ter volumes altos e agora com essa tecnologia você pode transferir vamos dizer transferir um real que foi ou melhor o Frank queria me emprestar 10 reais só então ainda bem mais que isso não ia pagar essa transação 10 reais não era viável da maneira tradicional mas usando esse sistema agora fica viável aos tais micropagamentos então isso vai incluir muita gente dentro do vamos dizer da economia ainda mais pensando na nossa economia brasileira mais uma pergunta acho que tem ali na boa noite boa noite para todos só uma dúvida continuando nas transferências internacionais que falaram que vocês comentaram que como se fosse remete um dólar para lá ou vice-versa tal isso é instantâneo perfeito quem faz muito isso a Western Union faz isso eu coloco o dinheiro hoje transfiro para alguém lá fora a tarde já está na conta dele perfeito é assim que funciona não tudo bem a minha pergunta não nessa velocidade sim sim mas dali algumas horas está na conta porque eu faço sempre e acontece isso eu mando dinheiro eu tenho um filho lá fora eu mando dinheiro de manhã mas tarde está na conta então eu acho que a Western Union eu sinto a Western Union porque é muito famosa e então eu creio que eles usam essa sistemática de rapidez agora quando há operações comerciais quer ser de remessas internacionais ou enviar divisas ou receber divisas há todo um procedimento via Banco Central que demora no mínimo dois a três dias ou prazos maiores a minha pergunta é o seguinte você né que teve com o Teco do Banco Central existe a possibilidade de que essas operações sejam diárias não entendi diárias como assim porque veja bem quando você faz uma operação comercial tem o D mais zero D mais um por exemplo tem essas operações que o Banco Central agilizasse as operações é isso? sim com o uso de um blockchain privado hoje mesmo eu comprei um produto tem que pagar pro cara regra geral há um espaço de no mínimo três dias D mais zero D mais um existe esse estudo porque eu reparei que o Banco Central então esse já entendi já entendi é assim o ponto é e só extrapolando tua pergunta por exemplo se você for comprar uma ou vender uma ação hoje você faz hoje e espera três, quatro dias úteis então temos vários feriados aí de repente você vai no final do mês estou exagerando mas ter a sua ação o blockchain permite uma celeridade muito maior com confiança nessas operações então ajuda a dúvida a dúvida é a parte burocrática de análise de documentos aí eu não consigo responder mas o Banco Central tem isso é aberto e é falado e também tem no site deles tem algumas ações que ele está tentando entender aplicações do blockchain para melhorar e ganhar mais eficiência no mercado outro ponto é você até faz e recebe no mesmo dia e teu filho recebe a questão é a dúvida quanto ao custo dessa operação que tem sido muito debatido o custo administrativo 25 dólares mais IOF é mais o spread da taxa de câmbio que você vai então é o que a gente chama da taxa administrativa hoje tem muitos que nem estão cobrando cobram só que eles ganham o que? é no spread nas trocas isso então e aí é a mesma coisa quando você usa um cartão de crédito brasileiro lá no exterior você tem um custo alto porque ele te coloca a taxa de câmbio que ele quiser e muitas dessas operações eu não sei como é nesse prestador específico mas em muitas operações você sabe o taxa de câmbio é dada depois não é tão transparente então e o blockchain também te permite uma transparência maior do que está acontecendo é porque tem horário para o Banco Central solta a taxa de câmbio é o Petax 800 se não me engano 300 que solta todo dia acho que 9 da manhã a partir desse horário que você começa a fazer as operações eu estou falando porque eu trabalho é perfeito é legal eu percebo que você entende bem eu não vou entrar tanto no detalhe mas pensar mais no 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 na natureza da tua pergunta e do teu interesse então assim sendo bem prático acho que sim há possibilidades pode acontecer e deve acontecer e para finalizar mais uma pergunta já para ele que eu reprei no seu último slide você falou do cartório será que consegue quebrar? espero que sim não há jurisdição ainda isso é ainda não há nenhum tipo de jurisdição estabelecida mas a gente está trabalhando para isso porque é fácil da gente comprovar que é confiável e muito difícil de você alterar e o mercado como o mercado está recebendo isso? é uma coisa nova né? sem dúvida alguma é uma coisa nova então você começa primeiro com algumas aplicações que são menos sensíveis e você vai aos poucos indo para aquelas que são um pouco mais sensíveis então a gente tem até um desenvolvimento de uma aplicação depois até meu sócio aqui que está desenvolvendo está aqui você pode conversar com ele um pouquinho depois a gente está desenvolvendo todo um sistema de registro de doações para do Amigos da Poli não é isso? é um clube de financiamento de bolsas para a escola politécnica que está sendo registrado nesse nosso serviço do Legal Chain então é uma coisa um pouco menos sensível vai como um balão de ensaio e a partir daí a gente vai construindo acho que os degraus para aumentar cada vez mais a aceitação mas ainda não é mainstream Obrigado Olá eu tenho duas perguntas para a gente conversar um pouco mais a primeiro ouvi algumas vezes a palavra regulação e aí eu acho que é onde pega para todo mundo praticamente em todos os países uma das grandes vantagens do Bitcoin é justamente a descentralização e o que fez esse boom inicial do Bitcoin é a falta do poder de um Estado diretamente impactando a moeda e como que a gente lida com isso a partir de agora hoje a Bitcoin cresceu se estabeleceu e como a gente vai lidar a partir de agora num ambiente não regulado e como a gente como comunidade pode pode participar disso de forma ativa aqui no Brasil especificamente e a outra pergunta é sobre a Nano a Nano foi uma moeda que acabou surgindo e criou-se uma expectativa muito grande em cima da Nano e alguns dizem que faleceu acredito que não mas o quanto o sistema de blockchain da Nano faz facilitar ou não e o quanto dá confiabilidade ou não para a moeda da parte regulamentação pelo menos a minha visão é você não consegue regulamentar o Bitcoin você consegue regulamentar quando você passa de fiat para cripto a partir do momento que você passou para cripto qual que é a jurisdição você não tem jurisdição então acho que é muito difícil você conseguir regulamentar transações que acontecem dentro do digamos assim do environment dentro do protocolo do Bitcoin as regulamentações elas tem que ocorrer no momento das conversões de fiat para cripto de cripto para fiat passou está dentro ali do ecossistema é impossível de você regulamentar você não tem jurisdição é descentralizado essa é a minha visão não sei se os meus colegas tem uma opinião parecida mas o blockchain do Bitcoin ele tem uma governança tem uma autorregulação onde é discutido e até mesmo agora a gente vai ter então na iminência de um fork do Bitcoin Cash por exemplo então tem digamos uma regulação mas não no sentido estatal que talvez tenha sido o foco da tua pergunta como contribuir que também foi acho que um questionamento teu lá na Associação Brasileira de Cripto Economia B-Cripto tem uma série de grupos são 17 grupos de trabalho abertos e alguns deles eles são voltados a autorregulação seja das exchanges na linha do que o Léo falou seja dos investimentos de recursos de terceiros em criptoativos como se fossem fundos cripto então tem uma linha de autorregulação até para ajudar os reguladores a terem um norte muito recentemente a própria Receita Federal tem aí uma consulta sobre tributação e existe um grupo de trabalho discutindo esse assunto então tem vários modos várias maneiras de contribuir e lá a associação é aberta qualquer um tem acesso às pautas é só acessar o site da bcrypto.com.br você tem acesso a algo que está sendo discutido e pode contribuir também da Nano eu vou pedir ajuda aqui do Avelino Patrícia você presta o microfone para o Avelino que ele é da comunidade da Nano pode repetir você não sumiu pode repetir você disse em relação a tecnologia perfeito e eu não consigo espalhar para todo mundo porque a gente pode por exemplo que eu chego eu chego na praça e grito para todo mundo que eu fiz uma transação e a Nano eu conto só para você o que a gente fez no caso da Nano o funcionamento dela é por blocklettes o que é blocklettes? é uma são vários blockchains que se comunicam entre si então blocklettes é isso é uma rede de blockchains então cada pessoa tem seu próprio blockchain e você é responsável por registrar sim no seu próprio blockchain mas existe o consenso então a rede te autoriza a você escrever dentro do seu blockchain se você escrever por você mesmo eu tenho um milhão lá a rede vai vai te excluir por conta do consenso do quórum bizantino então ela não não permite que você escreva qualquer coisa e todo todo o fork na Nano é entendido como um ataque à rede então a rede não vai deixar com que você faça isso entendeu? é, isso garante a integridade exato você não você criar uma outra rede você não vai fazer parte do consenso digamos assim entendeu? se você escrever se você escrever qualquer coisa arbitrária dentro do seu blocklettes estão seguro porque assim em termos de criptografia usa a mesma coisa usa curvas elípticas com a diferença que é uma outra curva elíptica o bitcoin tem uma curva matemática com certas propriedades da Nano no caso é outro no caso da Nano inclusive é um algoritmo que no caso do bitcoin é um algoritmo regulamentado pelo NIST que é o padrão é como se fosse um metro dos Estados Unidos no caso da Nano não é uma outra curva elíptica de alguns criptólogos que não gostam do NIST e também o algoritmo de hash é um outro algoritmo também que não é regulamentado pelo NIST mas é tão seguro quanto lembrando tudo que nós estamos falando aqui e toda a ideia do próprio bitcoin é ter todo um mecanismo de computação descentralizada agora é uma coisa até que a gente tem que se questionar até onde o bitcoin é descentralizado no momento que o minerador tem que copiar todo o blockchain para o seu computador então a ideia justamente que o Avelino estava explicando o caminho da Nano é um caminho para essa computação realmente descentralizada então por que eu tenho que ter todo o blockchain aqui não uma parte só que você tem que garantir justamente que todo mundo vamos dizer se comporte bem e é para isso inclusive foi até que foi mostrado aqui na apresentação que o mecanismo de consenso é essencial então ter um mecanismo de consenso sólido que vai garantir justamente olha ninguém consegue forjar ali ou colocar alguma coisa num bloco que os outros não admitam também é o que vai dar segurança então talvez a Nano por ainda ser nova esse desconhecimento geral torna vamos dizer se lance essa dúvida será que ela vai vingar ou não é a mesma dúvida que o Bitcoin teve no começo quantos já não falaram quantos vou falar assim quantos de nós já não falaram no passado que esse tal Bitcoin ia morrer completou 10 anos está firme e forte aí então nós tivemos até aqui na semana passada uma palestra até o foi o Fernando Urich ele mesmo falou eu mesmo falei que Bitcoin não ia valer não ia chegar a 700 não era isso e hoje está assim bateu esse valor e hoje está negociado 6 mil por alto 6.500 dólares então a gente às vezes tem que revisar os nossos conceitos e como toda semana para não falar todo dia surgem coisas novas a gente não consegue assimilar tudo talvez seja isso que a NANO esteja sofrendo nesse momento o futuro vai dizer e às vezes pode ser tem questão comportamental às vezes vai cair no gosto do povo às vezes não vai cair no gosto do povo Boa noite tem eu vou ser um pouco chato nessa pergunta mas eu ouvi várias vezes hoje falar de blockchain privado e eu sei que didaticamente fica mais fácil falar blockchain privado mas estamos falando de blockchain e blockchain não pode ser privado pela sua definição então parece que algumas pessoas vão sair daqui acreditando que blockchain privado por exemplo é blockchain por exemplo da IBM ou dos bancos concordo vamos a tecnologia do blockchain ou as ideias deles de maneira privada ou permissionada não poderia falar que é o DLT e explicar o que é o DLT para não confundir as pessoas e falar o blockchain porque amanhã a gente vai ouvir a notícia de que o Itaú criou o blockchain dele e o Itaú não pode nunca criar um blockchain blockchain por exemplo ou qualquer outra empresa pode criar um blockchain então acho que muita gente concorda com você só que eles vão continuar falando que é um blockchain então não adianta não adianta gente até eu eu tentei reforçar isso que é é um assunto que dá muita discussão principalmente para quem é mais raiz digamos assim só que as empresas querem aproveitar o hype e vão continuar usando por mais que a gente fale mas se você está fazendo algo privado ou permissionado então você foge das características que foram tão bem apresentadas aqui pelos colegas do blockchain então realmente deveria falar que é um um DLT um ledger distribuído só que eles usam um blockchain mesmo vamos registrar o copyright disso aí no blockchain ficar entre nós falar distributed ledger technology é complicado também então talvez a gente tenha que achar um nome mais sexy para isso então aliás até explicar o que é o ledger em si já não é fácil mas é concordo concordo com você uma pergunta isso minha pergunta é pegando é uma blockchain pegando cada bloco de cada pergunta dos colegas a primeira foi a questão de segurança que foi comentado a questão da nano também o que a gente vê hoje no mercado nós somos bombardeados todos os dias por uma nova moeda chegando no mercado nova moeda e pensando no Brasil a gente vem de um sistema comercial bem mais antigo que a gente trocava sal por algum outro produto e vem avançando 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 e hoje nós temos as criptomoedas pensando na parte de contratos você tinha lá no interior que eu e ele eram vizinhos trocávamos vendia a casa para ele aperta de mão fui obrigado e hoje a gente já fala em smart contrato como que vocês veem na percepção nível Brasil a adoção disso tanto comercial para meio de pagamento questão de segurança como também para questões contratuais já que hoje é possível comprar um apartamento usando uma rede blockchain a rede de contratos da base etérea como que vocês veem principalmente a adoção de tudo isso que está chegando cada dia novo a nível Brasil principalmente a nível fora não vai esticar um pouco mas a nível Brasil o que você enxerga da adoção nossa que isso vai para frente mesmo esbarra nas questões também políticas que a gente sabe que tem muita coisa que precisa melhorar olha eu acho que vai para frente porém cada área depende da velocidade que a agência ou o ente que é o regulador está disposto a dar o que a gente vê por exemplo do banco central é uma disposição razoavelmente grande para aumentar concorrência transparência dentro do mercado financeiro então a gente vê uma disposição grande do banco central de no mínimo estudar e propor algumas coisas que melhorem transparência e concorrência nesse tipo de mercado então assim por parte deste regulador a gente enxerga uma boa vontade e a gente acredita que isso deve ter algum impacto ou alguma externalidade positiva espero eu nos próximos não vou dizer anos mas nos próximos tempos digamos assim agora outros entes que regulam outros tipos de mercado podem ter agendas diferentes e podem demorar mais ou menos para assimilar essas mudanças e também colocar tudo isso em prática então assim do ponto de vista do mercado financeiro eu acho que o banco central tem uma vontade uma boa vontade muito grande com esse tipo de inovação para mim com certeza é favorável só que temos realmente é cedo ou tarde essa palavra então a gente está no mundo digital mundo smart hoje a gente vai para a China eu fui nessa última viagem para a China a entrega de como fala tipo iFood aqui do Marmitex cheguei no hotel quem me entregou isso no meu apartamento lá no meu quarto é o robô que fez isso para mim não é mais humana então a gente está falando de duas palavras um é digital mundo digital e outro é smart só que isso eu vendo o Brasil indo nessa tendência também só que talvez um pouco mais devagar comparando com alguns países mas de uma forma ou outra eu vejo agora o presente já é futuro não é não é mais futuro a gente já está nesse mundo com esses manipulações ou problemas que teve os reguladores isso está chamando muito a atenção dos reguladores também e isso no meu ponto de vista isso com certeza é totalmente benéfica para toda a indústria porque você faz um clean up daquilo que é ruim por exemplo os ICOs tem muitos que são Air Tokens e aí você coloca realmente o que que tem um valor agregado por atrás disso por atrás nessa tecnologia e aí tem outro assunto que está em febre que é o que é o caso de security token uma tokenização de security token que é uma tendência muito próxima então você chega aqui numa barbearia e pergunta para quatro barbeiros se precisa cortar o cabelo a gente vai falar que sim claro e é super necessário então a gente como respira o assunto a gente vai ser muito favorável porque somos enviesados uma coisa que precisa melhorar é a interface de usuário ainda é muito complexo muito cheio de uma terminologia diferente e o usuário ele quer transferir o recurso simples colocar lá quatro dígitos o dedo a foto e vai direto então essa questão de chave pública chave privada tomar cuidado ainda dificulta bastante as transferências você tem que ter conta em corretora tem que fazer cadastro então hoje ainda não é muito favorável muito amigável para o usuário final acho que quando der essa virada de chave para algo muito mais simples para os clientes de corretoras e tudo mais aí vai ter uma adoção maior isso também passa como concordando com os colegas aqui por uma regulamentação para dar mais segurança para todo mundo que está no sistema então acho que tem esse ponto aí da usabilidade alguns avanços aconteceram mas ainda precisa explicar muito como funciona então eu precisaria de algo mais simples que já é usual e que você não precisa ficar explicando só acontece tem mais mais alguma pergunta nossa última da noite aqui eu queria fazer uma pergunta para o Frank que é assim quando a gente fala da China a gente fala na segunda economia do mundo que vai ser a primeira fatalmente um PIB de 14 trilhões cabe uns 8 Brasil lá dentro mas toda vez que eu entro em portal portal Bitcoin Crypto Moedas Fácil está lá governo chinês considera ontem governo chinês considera blockchain bolha banco central da China proíbe ICOs aí no outro dia está assim governo chinês libera bitcoins como pagamento então assim qual é a situação que está da China porque eu me interesso muito vou até aprender a falar mandarim porque é o futuro mas a gente não sabe como é que está lá porque uma hora eu entro o governo liberou outra hora eu entro o governo não liberou mais uma hora eu entro ele é favorável outra hora o banco central da China cai em cima como é que está a situação lá deixa eu falar que eu também vou aprender mandarim aqui estamos juntos isso vai facilitar com certeza o líder dessa tecnologia eu posso dizer hoje em termos de tecnologia de blockchain são dois países que está liderando China e Estados Unidos são esses dois países porque China perdeu em algum ritmo por exemplo em AI em outros mobile internet para US então ele está correndo atrás de outras tecnologias então hoje toda vez que eu volto para a China é uma outra mudança mas o que China realmente proibiu em 94 que é 4 de setembro do ano passado de 2017 proibiu ICOs e exchanges ponto ele não proibiu a tecnologia blockchain se proibiu com certeza o headquarter tomara que seja aqui no Brasil gerando mais emprego para o Brasil porque a Hobie tem em torno de 1300 funcionários globais e grande parte fica na China então na China a gente tem voltada para aplicação de research tem Hobie University tem várias aplicações voltadas para blockchain e governo ao contrário ele está impulsionando esse tipo de estudo voltado para blockchain então você pode ver os empresários governos falando pronunciando sobre portas abertas para tecnologia de desenvolvimento de aplicações voltadas para blockchain isso com certeza mas para ICOs por enquanto ainda e-exchange ainda é um tema sensível dentro da China hoje muito bom quero agradecer aos nossos convidados ao Léo Calim ao Frank e ao Luiz Calado pela participação aprendemos muito com eles quero agradecer a plateia que colaborou e participou muito aqui desde o começo do evento quem estava assistindo e estava assistindo pelo Facebook pela live novamente logo mais a gente vai colocar vai editar o vídeo e deixar disponível então mais para frente se alguém quiser rever vai estar tudo disponível e acesse nossas páginas que a gente vai ter muitas novidades agora em breve de criptomoedas muitas coisas que a gente está para lançar está elaborando e também já fazer uma propaganda agora em dezembro dia 10 e 11 de dezembro a gente vai ter um encontro brasileiro data science já está as inscrições já estão no ar e novamente muito obrigado a todos e boa noite tchau tchau Obrigada.